A abertura ao público deste jardim completa essa trajetória de boa convivência e de abertura ao público que se iniciou nos anos 90 e que agora, neste momento muito especial da cidade capital europeia verde, ganha uma dimensão e um significado maior ainda. E, portanto, é com grande alegria que este jardim é aberto. O Jardim da Caixa é, pois, não só um gesto simbólico, repito, não só porque acompanha a capital verde europeia, que não nos esquecemos e que continuamos comprometidos, mas também porque se integra na abertura ao exterior que a Caixa quer fazer permanentemente. Queremos estar, literalmente, como já o dissemos, fora e dentro da Caixa. Queremos que, quem passe, nossos clientes ou não, visite a parte pública do edifício e que desfrute do jardim. É um espaço descontraído, agradável e que deve estar ao serviço de todos. Quero destacar aqui que este é mais um passo, mais um contributo que a Caixa de Autopósitos dá à cidade de Lisboa, que demonstra também uma atenção e uma forma de estar que tem sido, para mim, um gosto grande registar e trabalhar ao longo dos últimos anos, porque é, de facto, um sinal de abertura. Aquilo que é um gesto muito pequeno, na sua aparência, é um gesto muito grande na sua atitude e na forma como vai permitir aos cidadãos da cidade viverem isto. É simplesmente abrir um portão. Eu tenho aqui quase cerca de um hectare de uma área verde que representava a árvore compulsável e, portanto, pelos resultados das pessoas. Acho que é excelente esta parceria entre a Câmara e a Caixa de Autopósitos. Nós temos uma excelente relação com a Caixa de Autopósitos. A Caixa de Autopósitos assinou o compromisso de Lisboa Capital Viver 2020, que é hoje de ano. Temos um compromisso para ser mais sustentável e, portanto, temos outras ideias, além de conferências sobre sustentabilidade que vamos organizar em conjunto, até uma grande parceria. A Caixa de Autopósitos é mesmo um parcerio.